Música Então hoje dia 20, estamos no leilão aqui em Mogi, depois quinta-feira que vem tem Mogi de novo e sábado dia 29 tem o leilão em Uberlândia, Minas Gerais. Bons negócios e boas compras a todo mundo. É importante ressaltar que todos os carros do Banco PAN já vêm com IPVA 2020 pago. Lote número 1, Strada Working, ano e modelo 2016, 90 mil km rodada na cor branca. Carro com manual do proprietário, IPVA pago. Oferta inicial de 22,5 mil. Eu tenho na internet quem vai 23 mil. 23 mil reais é o próximo lance, quem me confirma é 22,5 mil. Eu já tenho quem vai 23 mil. 23 mil, 23 eu tenho na sala, quem vai 500. 23 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma. E vou vender a 23 mil aqui na sala. 23 mil reais. Doli uma, 23 mil reais. Doli duas, 23 mil. Vendido. Lote número 2 agora. Cruze LTZ, ano e modelo 2013, na cor branca. Oferta inicial de 29 mil reais. Eu tenho na internet quem vai 500. 29 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma é 29. Eu já tenho quem vai 29,5. Cruze LTZ, ano e modelo 2013, na cor branca. Carro completo. Ar, direção, vida e trava. Câmbio automático mais banco de couro, 29,250. Eu tenho na internet quem vai 500. 29 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma. 29,250 e vou vender. Doli uma. 29,250. Doli duas. Sem interesse, 29,5 no carro. 29,250. Vendido na internet. Lote número 8, Palio, tá na tela. Palio e Quente Adventure Flex. Ele é 1.8, 2013. Ele é flex, vem na cor amarelo, já vem com o manual do proprietário. Carro completasso, mais computador de bordo. IPVA 2020, tá pago desse carro. 7 mil. Eu já tenho na internet quem vem comigo. A 7,250. 7,250, é o próximo lance que vem comigo. 7,250 eu tenho na internet. 7,500. É o próximo lance que vem comigo. A 7,500. Palio e Quente Adventure Flex. 1.8, 2013. Vem na cor amarelo, já vem com o manual do proprietário. Carro completasso, mais IPVA 2020, pago. 7,500. Eu já tenho na internet 7,750. Eu também já tenho 8 mil reais. É o próximo lance que vem comigo. De 8 mil. 7,750. Eu já tenho 8 mil reais. É o próximo lance que vem comigo. 7,750. E vou vender 8 mil. Eu também já tenho 8,250. É o próximo lance que vem comigo. A 8,250. 8,250 também já tem 8,500. É o próximo lance que vem comigo. A 8,500. 8,250. E vou vender na internet a 8,250. 8,250 vou vender. Doli uma. 500 eu tenho aqui na sala. 8,500 eu tenho na sala. Tá na sala. 8,500 eu tenho na sala. 8,750 pra simulantes que vem comigo. 8,500 eu tenho na sala. 8,500 eu tenho na sala. 8,500 doli uma. 8,500 tá com o senhor. 8,500 dou-lhe duas. Sem interesse em 8,750 no carro. 8,500 vendido. Número, por favor. C4 2.0 VTR 2006 2007 na cor prata, carro completo mais banco de couro, IPVA 2020 pago, oferta inicial de 6 mil reais, eu tenho na internet quem vai 500, 6 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma 6, eu já tenho, quem vai 6 e meio, C4 2.0 VTR 2006 2007 na cor prata, carro completo mais banco de couro, 6 eu tenho na internet, quem vai 6, 250. 6.250 é o próximo lance, quem me confirma 6, é condicional, eu preciso de 6 e meio para aprovar, 6 mil, dou-lhe uma, 6 mil reais, dou-lhe duas, sem interesse 6 e 100 no carro, 6 mil, condicional 6 e 100 eu tenho na internet, quem vai 200, 6 mil e 200 reais é o próximo lance, quem me confirma, 6 mil e 100, dou-lhe uma, 6 mil e 100, dou-lhe duas, 200 eu tenho na sala, quem vai 300, 6 mil e 300 reais é o próximo lance, quem me confirma, e vou vender 6 e 200 aqui na sala, dou-lhe uma, e 300 eu tenho na internet, vai 400, 400 está na sala, quem vai 500, 6 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma, e 500 está na internet, vai 600, 6 e meio, vou vender na internet, dou-lhe uma, 6 e meio, 600 eu tenho na sala, 6 e 600, dou-lhe uma, 6 e 600, dou-lhe duas, 6 mil e 700 eu tenho na internet, vai mais 100, 800 eu tenho na sala, quem vai 900, 6 mil e 900, 6 mil e 900 reais é o próximo lance, quem me confirma, 900 eu já tenho, vai 7 mil, hã? Não, 900 está na internet, 7 mil eu tenho na sala e vou vender, dou-lhe uma, dou-lhe duas, e vendido a 7 mil aqui na sala. C3 GLX 1.4 2009, 2010, na cor prata, carro completo, ar, direção, vida e trava, mais banco de cor, IPVA 2020 pago, oferta inicial de 8 mil reais, eu tenho na internet, quem vai 500, 8 mil e 500, eu já tenho, quem vai 9, 9 mil reais, 9 mil reais é o próximo lance, quem me confirma, 8 e meio, eu já tenho, quem vai 9 mil, C3 GLX 1.4 Flex 2009, 2010, na cor prata, 8 e meio, eu tenho na internet, quem vai 9, 9 mil reais, 9 mil na internet, quem vai 9 e 500, 9 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma, 9 mil e vou vender na internet, dou-lhe uma, 9 mil, dou-lhe duas, sem interesse, 9 e 250 no carro, 9 mil, vendido na internet. Quem estava na condicional do lote 22, melhorou oferta para 14 mil reais, veículo continua em condicional, muito obrigado. lote 34 Fiat Freemont Preciso 2012 80 mil quilômetros rodados, ela vem na cor prata, carro completo, ar, direção, vida e trava, computador de bordo, banco de couro, câmbio automático, bancos elétricos ajustáveis, retrovisores elétricos, IPVA 2020, está pago desse carro, 29 mil, eu tenho na internet, quem vem comigo é 29 mil, 500, 29 mil e 500 reais, é o próximo lance, quem vem comigo? Fiat Freemont Preciso 2012, Fiat Freemont Preciso 2012, 29 mil e 150, é o próximo lance, e 100, já entramos em lance de 100 em 100 reais, 29 mil e 100, eu já tenho 29 mil e 200, é o próximo lance que vem comigo é 29 mil e 200, 29 e 100, o pai autorizou, eu vou vender a 29 e 100 na internet, dou-lhe uma, 29 e 100, vou vender, dou-lhe duas, sem interesse, 29 e 200 no carro, 29 mil e 100, Vendido na internet 35 está na tela Mercedes-Benz 17,18 Motor a diesel Ele é um 2011 Vem na cor branca, já vem com IPVA 2020 Pago 46 mil Eu já tenho na internet 46,5 É o próximo lance que vem comigo Mercedes-Benz 17,18 Motor a diesel 2011 Ele vem na cor branca IPVA 2020 está pago 46 mil Eu já tenho na internet que vem comigo a 46,5 46,5 É o próximo lance que vem comigo 46 mil E vou vender na internet 46 mil Doli uma 46 mil Doli duas Sem interesse em 46 250 Caminhão 46 mil Vendido na internet S10 Executivo Cabine dupla Ano e modelo 2010 Na cor prata Carro completo Ar direção A direção Vim de trava Mas capota Marítima Já vem com IPVA 2020 Pago Oferta Inicial de 24 mil reais Eu tenho na internet Quem vai 500 24 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 24 Eu já tenho Eu já tenho Alguém vai 24 e 500 24 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 24 mil e vou vender na internet Doli uma 24 mil reais Doli duas Sem interesse 24 250 no carro Tá na sala Quem vai 500 24 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 24 250 e vou vender Doli uma 24 250 Doli duas 24 É o meu 250 Vendido